Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, em Gileo que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio do Modo História aqui no jogo Star Wars Battlefront 2 Continuando esse vídeo de onde eu parei no meu vídeo anterior No meu vídeo anterior eu joguei com a princesa Leia Organa, hoje estamos jogando com Han Solo E eu preciso explorar, preciso conversar com algumas pessoas, ouvir o que elas tem a dizer Porque eu preciso de algumas informações Roddy, é bom ver você Olha cara, estou procurando um amigo, o nome é Eldor, você conhece? Depois que você me deixou na mão naquele trabalho da Xerka? Sem chance Vamos, deu tudo certo, acho que sim, porque você está aqui Sai fora, pode encontrar com a Eldora sozinho, vocês podem conversar sobre as suas barbas, idiotas Então ele tem barba, entendi Coletei uma informação, faltam mais duas e vocês viram o Greedo ali na mesa, aquele alienígena meio verde Olhudo, vocês viram ele, tem uma polêmica na série Star Wars por causa do Greedo Greedo, não necessariamente esse, ele é um caçador de recompensas E ele encontra o Han Solo, diz o Han Solo que ele ia encontrar o Jabba The Hutt Porque ele estava devendo um dinheiro lá de uma carga que ele perdeu Estava devendo um dinheiro para o Jabba The Hutt Como o Han Solo não pagou, o Jabba colocou um preço pela cabeça do Han Solo O Greedo, que é um caçador de recompensas, foi atrás dessa recompensa E pegou o Han Solo, falou, peraí, peraí, o Jabba colocou um preço aí pela sua cabeça e tal Nisso eles estão lá conversando e o Han Solo mete um tiro no Greedo e acabou Meteu um tiro lá no Greedo E o próprio Harrison Ford, que fez o Han Solo, não gostou muito disso, né De ele ter chegado lá, assassinado o cara Tudo bem que o cara ia fazer o Han Solo morrer também, né Porque ia levar ele para o Jabba, mas mesmo assim, eles não gostaram muito da história E o George Lucas mudou isso depois Você pega uma edição nova, remasterizada, do filme Star Wars Você vê que eles colocaram, né, depois, com efeitos especiais Eles mudaram isso no computador Eles colocaram o Greedo atirando primeiro Então o Greedo atira primeiro E aí o Han Solo atira para se defender Mas isso, eles mudaram depois No filme original não é assim No filme original, o Han Solo atira e acabou Não tem conversa Ei, Sr. Peldor Há quanto tempo Meu amigo Wookie estava falando de você Você me confunde com aquele Cara insuportável lá em cima Erro meu Dois mil créditos? Não foi isso que eu vou te iniciar? O que eu vou? Eu posso conseguir toda a lã de mulher que você quer Sabe, você parece um amigo meu Chamado Peldora Acha que eu pareço com aquele idiota bebendo merenzane ouro? Ele pode pagar por merenzane ouro? Deve ser bom Dizem que os outros são brancos de selvagem Mas eu não acredito Eles parecem tão macios Ah, vou tentar pedir uma bebida na... Han Solo? Sou o especialista imperial Relsus Peldor Que prazer em conhecê-lo Dá pra ficar quieto? Oh, certo, certo Esse é um encontro secreto, né? Vamos Temos que tirar você daqui E lá vamos nós Eu tenho a informação que você pediu Não está aqui comigo? Claro Eu escondi dois cubos de dados na floresta Por segurança Você só pode estar de brincadeira O primeiro é as botas de transporte do Império Locais de abastecimento Armas respondidas É tudo para o grupo Em troca de Salto 1 do que é assim? E as suas informações sobre Kashyyyk? Está em um local separado Acredite Eu tenho tudo o que você precisa para libertar os Ubuntu Estranho, a maioria dos estatísticos são assassinados por seus aprendizes Minha nossa São seus amigos Isso é culpa sua, eu presumo Geralmente é Qual é a minha regra número um, Solo? Nada de brigas Vamos Nós temos que ir Eu guardei o primeiro cubo de dados em um gerador ali na frente Olha só, que legal Chegue ao gerador Estamos aqui agora num cenário Que tem para você jogar no multiplayer online do jogo Bacana, habilidades do contrabandista Lembrando que o Han Solo é um contrabandista Então só para acabar com a discussão Porque tem essa discussão no filme entre o pessoal que assistiu Quando saiu o filme lá atrás E a galera mais nova de quem atirou primeiro Quem atirou primeiro? Han Solo ou Greedo Han Solo atirou primeiro Isso eles tem até o texto original do filme Como é que eles chamam? Tem um nome para texto de filme, né? Eu esqueci Bom, tudo bem Mas tem o texto original do filme Que até no texto original do filme está escrito O Han Solo atirou Não é nem quem atirou primeiro Ele atirou e acabou Só que eles mudaram Para não ficar mal para o Han Solo Que a princípio era um contrabandista E depois virou herói Gostaram muito do personagem e tal Então eles mudaram essa história aí Mas de início a princípio Quem atirou primeiro foi o Han Solo E acabou Vamos lá Eu tenho que cuidar dos imperiais Esse cara aí que eu fui falar com ele Esse cara que está me acompanhando É tipo... O cara é um computador humano, né? O cara sabe tudo sobre o Império Então ele tem várias informações Praticamente tudo De estatística, por exemplo Sobre o Império Ele sabe tudo E eu preciso de informações E ele guardou algumas informações aqui Que eu estou procurando Então eu estou vasculhando o local Porque o idiota não lembra Onde ele guardou as informações Eu estou procurando E já aproveita aí Para deixar o seu like no vídeo Clica no gostei Clica no joinha E inscreva-se aqui no canal Consoles e Jogos Brasil No Youtube Lembrando que eu sou Léo Ou Engileu Ou Leonardo Me chame como você quiser E achei a informação aqui Era isso que eu estava precisando Prontinho Não esquece de ativar o sininho também Tem o sininho aí Do lado do botão inscrever-se O salto que o cara deu ali Foi jogado muito louco Então tem o sininho do lado do botão inscrever-se Deixa esse sininho ativado Você que gosta de um vídeo diferenciado Informativo Ativa o sininho Que todo dia tem vídeos novos Aqui no canal É estranho ver o Han Solo Sem o Chewbacca né O Chewbacca Como o Han Solo falou Ele ficou consertando A nave dele Eita nóis Segura a ombrada Que beleza O Chewbacca ficou consertando A Millennium Falcon O Chewbacca está sempre Consertando a Millennium Falcon Ele é um ótimo mecânico Aliás O Chewbacca É outra história Que não é contada Nos filmes em nenhum Uma das três trilogias É contada Como o Han Solo conheceu O Chewbacca Isso deve ser contado em algum momento Em alguma história Mas originalmente Que pode ser mudado no filme depois Originalmente eles se conheceram no navio O Chewbacca estava lá nesse navio Não tinha como ele sair desse navio Em certo momento O capitão lá da embarcação Ele ordenou que o Han Solo Esfolasse o Hulk E o Han Solo se recusou Ele teria que esfolar Matar o Hulk lá E o Han Solo Ele se Ele se recusou A matar o Chewbacca E por causa disso O Chewbacca Ele ficou com uma dívida de vida Aí com o Han Solo Então a gente percebe A amizade O carinho que o Chewbacca Tem com o Han Solo Ele tem mesmo uma dívida Dá uma dívida Essa ombrada é muito legal né Essa ombrada é muito legal Eu tenho a ombrada Eu tenho uma arma diferenciada E eu tenho um detonador também Olha no canto inferior direito da tela Que aparece ali As coisas que eu tenho Estou escutando um barulho Vocês escutaram aí também Não sei Eu deixo um pouquinho do áudio aí Para vocês escutarem Matei a galera Na granada Essa granada dele é muito potente Mas não é uma granada de impacto Que explode quando ela cai E você tem que acionar Caramba De onde esse cara veio gente Esse cara aí apareceu de onde Eu nem vi de onde esse cara apareceu Não toque nela Preciso dizer Adoro ver você trabalhando Bem Onde eu deixei aquelas informações sobre os movies Eu vou encontrar Achei Pro chão Abaixando Explosivos improvisados Esse explosivo é o bicho Muito legal esse explosivo Vamos lá Legal jogar com o Han Solo aqui No modo história Já tinha jogado com ele no multiplayer Do Star Wars Battlefront 1 Mostrei para vocês O Han Solo que vocês sabem Já falei Foi interpretado pelo Harrison Ford Mas o Al Patino foi cotado também Na época O Al Patino foi cotado Para fazer o Han Solo Imagina O Al Patino Com o Han Solo Que absurdo Eu não consigo imaginar O Al Patino Com o Han Solo Ia ser Ia ser um contrabandista Bem mafioso mesmo Ia ser bem diferente Não Tem que ser o Harrison Ford Não dá para imaginar hoje Outro ator Como o Han Solo Apesar que a princípio O contrabandista Han Solo Não era para ser humano Ele era para ser Era para ser um homem Meio peixe Um alienígena verde Grandão Bem forte Tem até Uma história em quadrinho Que tem os universos Alternativos Eita Tirinho na cabeça bonito Tem os universos Alternativos De Star Wars E tem um universo alternativo Nossa ninguém me viu aqui Todo mundo cego É porque esse capacetão aí Atrapalha os Stormtroopers A me enxergarem Então tem um universo alternativo Na HQ Que aparece O Han Solo Como esse alienígena verde Grandão E aí Não ia ser É legal você ter Sei lá Eu prefiro um alienígena verde Do que o Al Patino Para falar a verdade O legal de você colocar Um alienígena É que você não corre o risco Por exemplo Do ator morrer Como aconteceu com a princesa Leia É um alienígena mesmo Você coloca lá um boneco Ou seja computador gráfico Ou seja como for Então você não tem esse problema Prefiro o Han Solo Mas acho que não seria ruim também Ah seria Vai Tem que ser o Han Solo Tem que ser o Han Solo mesmo Apesar que o Harrison Ford Já falei pra vocês Que ele queria Porque queria que o personagem dele Fosse morto Ele não gostou Do personagem No episódio 4 Que foi o primeiro filme Porque ele realmente Era um contrabandista Não ligava Para Para os rebeldes Para a rebelião E tal Ele queria a grana dele E acabou Teve aquele episódio Com o Greedo Também Que ele atirou primeiro Ele foi lá E matou o Greedo Apesar que o Greedo Ia sacanear ele também Então ele não gostou Do personagem Queria que o personagem Fosse morto Mas aí ele foi convencido Pelo George Lucas Fica aí Aí o Harrison Ford Fez o segundo filme Foi fazer o terceiro filme Mas também Quando ele foi iniciar As filmagens Olha o Chewie lá O Chewbacca lá Agora ele tá aí Me ajudando Ah Millennium Falcon Que louca Então Ele no terceiro filme Quando ele ia Para as filmagens Ele chegou para o George Lucas Falou assim Porque ele viu o roteiro Sabia que tinha aquela história Com os Will Wax No filme Retorno Jedi Ele falou Por que a gente não mata o Han Solo Vamos matar A gente podia fazer uma história Onde os Will Wax Mataria o Han Solo Porque ia ganhar Mais notoriedade Han Solo morreu E tal Ainda bem que o George Lucas Não caiu nessa Porque seria duas besteiras Uma besteira Seria matar o Han Solo Não sei porque O Harrison Ford Queria morrer De qualquer maneira Desde o primeiro filme Que ele fala de morrer Aí na hora que não é Para morrer O idiota Vocês sabem o que acontece Então desde o primeiro filme Ele era para morrer Agora se ele morre No terceiro filme E morre pelas mãos Do Will Wax Seriam duas besteiras Porque se os Will Wax Matam o Harrison Ford A gente ia ter outra visão Dos Will Wax De assassinos Não teríamos o filme Caravana da Coragem Que é um filme super legal Não teríamos o desenho Dos Will Wax Dos bichinhos Fofinhos e tal Não teríamos nada disso Então é uma puta De uma ideia idiota Ai meu Deus do céu Tomei uma paulada Ai 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 Que droga Eu acionei ali A minha arma diferenciada Eu tenho uma arma ali Eu aciono um tiro mais rápido Mais potente Da minha arma Quando eu aciono Esse tiro Eu não consigo dar O melee attack Eu não consigo dar O ataque com a mão O ataque de curta distância Então isso me ferrou Porque o cara apareceu Para me pegar Na hora que eu acionei isso Aí tentei ficar Lá acertando ele Com o melee attack Que não tinha melee attack Não sabia disso Descobri isso aqui agora Na hora do desespero Então ainda bem Como eu falei para vocês Ainda bem Que o George Lucas Não aceitou essa ideia Cretina e idiota Do Harrison Ford De ser morto Pelos Will Wax No retorno de Jedi Porque Eles iam assassinar Muita coisa No universo de Star Wars Uma das ideias mais idiotas Que eu já ouvi na minha vida Ai meu Deus do céu Tiro para tudo quanto é lado Eu estou lascado aqui Vou me ferrar Ai meu Deus do céu Então já aproveita Para compartilhar aqui O vídeo do canal O teu botão compartilhar Aí embaixo Você que gosta Do trabalho diferenciado Informativo Apresenta para os seus amigos E eu fui para o saco Han Solo teve azar Em Takodana Morri É, está difícil o jogo mesmo Legal que o jogo Além da história Que está muito legal Esse universo expandido Aqui que eles colocaram Neste jogo Está excepcional Então além da história Que está muito 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 legal Traz um desafio bom também Landa foguete Landa foguete Sim, isso pode funcionar Outra nave está procurando Cuidado Tem razão, tio Hoje não é meu dia favorito Mas que grande sorte A nossa Isso vai chamar a atenção Talvez hoje não seja tão ruim assim General Solo Aqui é a Idleverse Esquadrão Inferno De outro lugar Puxa, como é bom ver você O que me traz aqui, comandante? Sim, general O treinador Organa Nos enviou Tiro que disse, tio Hoje é o pior dia de todos Tudo calmo em solo Nós temos bandidos Intais a caminho Só uma vez seria legal Se eles não resistissem Aí não teria graça, general Eu não ligo se há mais no comunicador Eu não quero falar com ela agora Mas a gente tem a oportunidade De usar de tudo nesse jogo também Você controla todos os personagens Controla a galera do Império Do lado dos rebeldes Eu já pilotei a TAT A TST Millennium Falcon X-Wing Caça-Tai A gente pilota de tudo A gente faz de tudo nesse jogo Dentro dos jogos Está um universo muito grande Muito completo Que te dá uma oportunidade ímpar De você imergir Em áreas muito diferentes Em objetos muito diferentes Eu acho que eu dei uma raladinha Na Millennium Falcon Não deu uma raladinha não Eu acho que eu dei uma raladinha Nela ali A Millennium Falcon Ela é complicada de pilotar Ela é meio desajeitada Para manobras É uma nave muito rápida Diz Han Solo Que é uma das mais rápidas Da galáxia É uma nave Extremamente rápida Mas para este combate Ela é meio desajeitada Bom, acho que eu Que sou meio desajeitado Porque no filme Ela voa muito bem Então eu preciso destruir ali Eu tenho um armamento E tenho umas partes Interessantes Importantes Que eu preciso destruir aqui Nossa, mas é difícil Eu me aproximo muito rápido Lembrando que você controla Aqui a movimentação Para cima Para baixo Como se você controlasse a câmera No analógico da direita E no analógico da esquerda Além de você virar a sua nave Então você pode rotacionar No sentido horário No sentido anti-horário Mas no analógico da esquerda Você também pode acelerar E desacelerar Lembrando que essa nave Tem um turbo também Olha ali no canto inferior Direito da tela Tem ali o que eu posso fazer Tem as habilidades Entre aspas Os equipamentos Vamos chamar assim Da Millennium Falcon Então eu tenho mísseis Por exemplo Eu tenho um turbinho Um bust Que eu posso dar Ali com ela Caramba, mas está difícil Porque tem muitos caçatais aqui Eu preciso destruir as coisas Naquela nave ali embaixo Mas tem muitos caçatais Protegendo o que é normal Sempre que você tem Uma nave maior assim Ela geralmente Geralmente ou sempre não Ou é sempre ou é geralmente Sempre ela é cercada Por caçatais Aliás o Império É extremamente grande Domina toda a galáxia Não faltam soldados Não faltam caçatais Então Olha o míssilzinho Parece que o míssil Não vai acertar Deixa eu ver Acertou Não fez tanto Surtiu tanto Efeito Falta um nada Falta uma miséria Para eu destruir aquilo lá Mas vamos cuidar aqui Dos caçatais também Porque eles não me deixam Sossegado Para destruir a nave Efeito Efeito Deu certo. Mais um TIE. Pelo disparo. General Solo tem mais um indo para sua posição. Eu vou destruí-lo. Legal. Só falta um. Pegamos todos. Melhor que aquela tenha sido o último solo. Eu disse que cuidaria de todo. Saia daqui agora. Vamos, saia. Uma pontaria, General. Vamos levar você de volta para fora. Na verdade, eu estava pensando em outra coisa. TIE está mandando as coordenadas. Entendido. Vejo você lá. Apenas assegure-se de voltar. Não se preocupe. Não vai se livrar de nós tão fácil. Ela é toda sua, comandante. Estou dizendo, Del. Seja lá o que você fez com esse droide, ele não está bem. Eu só consertei ele. Não é minha culpa se ele gosta de você agora. Esquadrão Inferno. Ferv, eu não vejo você desde que o Lando te botou nessa. Como está? Muito bem, senadora. No que está pensando, comandante? De acordo com as informações de Peldora, meu pai está fazendo operações em Bespin e Sullust. Eu quero a sua permissão para encontrá-lo e capturá-lo. Você não é minha subordinada. O comandante da frota pode não nos aprovar em uma missão tão pessoal. Ah, bom. Não podemos ter um almirante imperial lá fora reforçando a frota, não é? Eu agradeceria se você o trouxesse, comandante. Sim, senhora. E que a força esteja com você. Ele tem um lopote para a estação inteira. Rask vai estar na torre do supervisor deitação Chinook. Fica perto das noites para não termos isso. E é isso aí, meus amigos. Mais um marco alcançado. Eu continuo a história com vocês no meu próximo vídeo. Então, deixa aí o seu like se você quer ver mais vídeos de Star Wars Battlefront 2 no canal. Deixa seu like, deixa seu comentário, que eu leio todos os comentários que vocês deixam aqui no canal. E hoje eu vou ficando por aqui, desejando um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. Valeu, até mais. Fui!